Oi gente, bem vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um tour aqui pelo Orquidário né e eu espero que vocês gostem, todo mês tem, eu tenho percebido que vocês tem gostado bastante tá então se vocês apoiam a continuação aí desses passeios pelo Orquidário cliquem no gostei e se inscrevam no canal se ainda não é inscrito tá bom então vamos lá no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um passeio mostrando todo o desenvolvimento das plantas tá e na quarta-feira eu vou estar fazendo a continuação da série dos Dendrobiums pra vocês que vocês também gostam bastante tá então vamos lá gente então gente agora dessa vez nós vamos começar o contrário tá gente vai começar aqui do fundo e por último eu vou mostrar os Gramatofilums e Dendrobiums pra vocês tá pra começar os Bulbophilums estão emitindo hastes gente olha pra vocês verem tá vendo esse aqui é o Bulbophilum Elasonotum tá aqui tem o Bulbophilum Cariano vocês podem ver essa e essa aqui são hastes florais ó logo logo eu vou estar gravando vídeo deles floridos pra vocês ali tem o Bulbophilum Aldoratissimum é ali o Bulbophilum Trêmulum aquele último lá mas eles não estão florindo agora não tá bem pertinho deles gente igual eu falo tá o Zigopetalum tá num sombrite de 80% porque igual eu falei no vídeo do Zigopetalum ele é uma planta que gosta de um pouco mais de proteção do sol mas igual vocês podem ver ele pega sol o dia todo tá filtrado pelo sombrite então essa é a luminosidade ideal vocês podem ver que ele tá se desenvolvendo e vegetando super bem né onde tem mais umidade ambiente porque aqui nesse lugar é onde fica as plantas que precisam de um pouco mais de umidade tá porque conforme a gente vai subindo ali pra cima a umidade ambiente vai diminuindo aos poucos vocês podem ver que aqui ó tá a Ceológeni ovalis pertinho do Zigopetalum também e dos Bulbophilum aqui ainda tem uma flor aquela Phalenopsis ó olha que gracinha duas florzinhas caíram ainda restou uma aqui tá o sapatinho que eu plantei no carvão né o Pafiopédilum igual vocês podem ver ele tá se desenvolvendo super bem ó no carvão puro só coloquei um pouquinho de esfagnum aqui em cima ó pra manter um pouco mais a umidade mas vocês podem ver já tem mais de um mês que ele tá aqui ele não tem sinal de desidratação ó tava vegetando super bem essa folhinha aí é menorzinha essa aqui essa folhinha nova ela saiu depois que eu plantei ele aqui então ele tá indo super bem tá conforme for desenvolvendo eu vou mostrando pra vocês o desenvolvimento dele aqui tá a Pafinha Cristata ó emitindo brotinho novo que ela é tipo um Catacetum né ela entra em dormência em certa época do ano e depois ela volta então ela já tá saindo da dormência logo logo já floresce também tá aqui eu coloquei a Eria Rosea aquela que a gente replantou no último vídeo né aqui tá rincostilis se desenvolvendo super bem ela sempre teve aqui gente eu nunca tirei a rincostilis do lugar pra ela não sentir tá porque igual a gente fala é sempre bom colocar elas no lugar e manter naquele lugar sempre tá não é muito bom ficar mudando muito de lugar não então desde quando eu comprei essa rincostilis ela sempre esteve nesse lugar e vocês podem ver o desenvolvimento dela ó tá super bonita bem grandona ali tá a orquidinha no crânio né no osso ó emitindo brotinho novo igual vocês podem ver ali raizinha nova aqui ó desenvolvendo super bem também né aqui tá a túnia ó que gracinha dos brotinhos novos dela ó gente o segredo dessas plantas que entram em dormência é na época que elas caem em todas as folhas e fica só os bulbos vocês podem ver ó a túnia também fica só o bulbo né é a gente tem que diminuir bastante as regas tá porque se você continuar regando normalmente ela vai acabar apodrecendo tá então o segredo aí é regar menos enquanto ela estiver em dormência e agora que tá voltando os brotinhos igual aqui eu vou voltando as as regas aos poucos tá mas não pode exagerar também não que se não pode apodrecer os brotinhos tá bom aqui tem o epidêndrum parkinsoniano muito bonitinho acho ele muito lindo o crescimento dele né que é meio que em cascata ele vai caindo assim ele é meio que pendente epidêndrum parkinsoniano tem aqui o oncidium limingue tá vamos ver se celular vai focar olha que gracinha eu acho muito bonitinho esse detalhinho nas folhinhas dele tá vendo então ele tá se desenvolvendo super bem aí no tronquinho né aqui a gente tem aquela catleinha no tronco aqui tem o dendróbio um rulengue florido de novo igual fala ele é uma planta que tá sempre florida dessa vez deu só quatro florzinhas mas tá florido aí e com as cápsulas tá aquelas cápsulas que eu mostrei pra vocês que eu tava fazendo naquele vídeo da polinização estão aí as cápsulas aqui um aérea e as cintoides se desenvolvendo super bem também no sombrite de 80% tá a maxilaria tenuifolia tá aqui aqui gente eu coloquei essas bromélias aí que eu achei muito bonitinho elas e eu decidi colocar aqui no meio das plantas né aqui tem o ionopsis florida olha que gracinha delas a vanila tá aqui né se desenvolvendo cada dia mais tá enorme ela olha as pontinhas dos brotos dela ó tem essa aqui tem outra aqui ó aqui tem aquele híbrido de gutata com chonburca saindo brotação nova tá aqui tem a chonburca crispa brotando também igual vocês podem ver olha em raizamento tanto de raizinhas novas saindo ó essa aqui é a blc greenwich saindo broto novo também aqui uma lélia purpurata saindo brotos essa aqui é uma catleia forbesi gente tá com a espata e botõezinhos tá vocês podem ver que tá bem cheinha a espata dela é porque não vai dar pra ver pela câmera mas já dá pra ver os botõezinhos lá dentro tá então ela tá emitindo essa brotação nova com as florzinhas já e tem outra aqui com a espata saindo também ó quando floriu vou mostrar pra vocês tá aqui tem a catleia lodigese com botãozinho que logo logo tá abrindo também a primeira floração dela aqui tudo no carvão tá gente essa aqui é a catleia nobilior ó emitindo floração também olha os botõezinhos ó aqui ó aqui ó a catleia granulosa olha o tamanho do broto que ela emitiu em relação a brotação anterior ó olha o tamanho que tá tá muito linda no carvão puro também igual vocês podem ver ó tá aqui tem deixa eu virar aqui a blc chia lim com aqueles dois brotos ó ó ó já tá bem grandes já né aquela que aquele híbrido né de catleb color que a gente fez o replante aqui no canal também olha o broto novo tamanho do broto novo que ele tá emitindo já emitiu várias raízes novas igual vocês podem ver aí ó já enraizou aí pelo carvão né aquela braçávula tá aqui brotando né acabou a floração e tá brotando aqui aproveitar pra mostrar as plantinhas carnívoras né muita gente gosta de ver elas ó tão se desenvolvendo também super bem né aqui no aquário os dendróbio anosmo gente o anosmo tipo já tá acabando a floração infelizmente né uma pena que não dure tanto mas ó aqui ainda tem umas flores boas olha pra vocês verem que lindo ainda emitindo brotinhos novos já brotação nova o anosmo alvo também emitindo brotação nova tá aquele dendróbio é que a kelly me deu o dendróbio arcoglossum ó brotinho novo também já tá enraizando tá vendo a raizinha nova ali a pontinha verde de raiz e o brotinho novo aqui tem uma enciclia que eu plantei num tijolinho tá florida ó eu amarrei ela num tijolinho vou mostrando pra vocês o desenvolvimento com o passar do tempo tá ó essa aqui é uma lélia briégere e ela tá vindo uma espata floral ali tá vendo eu não sei se vai florir vamos ver se o celular focar eu não sei se ela vai florir gente mas se florir eu vou mostrar vou fazer vídeo falando específico sobre ela pra vocês tá não vai querer focar porque tá bem pequenininha tá vendo a espatinha floral no brotinho novo ali ó então se ela florir vai ser a primeira floração dela aqui comigo também ó essa aqui é uma bifrenária saindo brotação nova ó no carvão puro também dois brotinhos novos saindo vocês podem ver aí ó tá vendo dois brotinhos novos saindo e as vandas gente ó elas estão se desenvolvendo super bem também ó naquele espiralzinho que eu ensinei vocês fazer aqui no canal né ó o enraizamento delas pontinhas novas de raízes aquela no banquinho tá aqui se desenvolvendo também vocês podem ver aqui ó raizinha nova tá vendo raizinha nova aqui aqui já tá descendo ó então ela tá se desenvolvendo super bem aqui no banquinho né e a encíclea aqui do tronquinho também ela já tá emitindo brotinho novo ó esse aqui é brotinhos novos que ela tá emitindo esse aqui da ponta do meu dedo tá vendo brotinho novo e já tá agarrando no tronquinho aí né aqui no lugar onde pega um sol pleno já dessa hora do dia pra mais tarde tá o arpofilum gigantium né que é uma planta que gosta de bastante luminosidade a aracne está ali também já tá bem grandona ó pegando sol pleno vocês podem ver que as vandas gostam de muita luminosidade então logo logo elas já vão tá pegando sol pleno tá conforme o sol vai descendo vai iluminando aqui e as vandas em um período do dia pega sol pleno tá então a dica aí pra vandáceas quanto mais luminosidade mais elas vão se desenvolver e florescer tá aqui fora tá as vandateres né essa aqui é a vandateres alba essa aqui é a tipo olha o tamanho que ela tá tanto de raiz a renantra também tá aqui são todas plantas de sol pleno tá gente e o gramatophilum especioso também no sol pleno ó vocês podem ver tá se desenvolvendo bastante também já tá bem grandão em relação ao dia que ele que ele chegou aqui né e aqui no embaixo aqui né no pezinho dele eu plantei uns cravinhos logo logo eles vão tá florindo vocês podem ver aqui ó já tá com os botõezinhos formando tá vendo vai ficar bem bonitinho quando florir o cirtopódium já tá acabando a floração também igual vocês podem ver ó já tá no fim da floração dele mas ainda tá bem bonitinho né o brotinho tá cada vez maior já tá bem grandão broto dele né em relação ao que tava no último vídeo que eu mostrei ele os dendróbio nobile estão aqui no sol pleno tá aí aqui estão as rosas do deserto como eu sempre mostro pra vocês e tem alguns cirtopódium terrestre que também tá tem três cirtopódium terrestre que já estão saindo da dormência emitindo brotinhos novos no sol pleno também tá gente e aqui gente por último né estão os dendróbio e os gramatófilos aqui tá o dendróbio um a filo ó com os botõezinhos quase abrindo quando abrir eu vou mostrar pra vocês também tá os outros dendróbio estão aqui brotando e se desenvolvendo cada vez mais no sol é com sombrite de 50% tá ó três brotinhos novos no dendróbio um fimbriato aqui o dendróbio um secundum com brotinho novo aqui é o dendróbio um tirsiflorum tá saindo brotinho novo ali também ó o brotinho dele sai mais roxinho aqui tá o dendróbio um agregatum ó o buguzinho novo que saiu também que gracinha aqui tá a ancelia africana ó emitindo brotinhos novos também tá vendo o gramatófilo um especioso um albo tá aqui também olha o brotinho dele aqui tá o dendróbio um lodgese aqui tá um cirtopódium tá com broto bem grandão já também vocês podem ver ó a brotação dele tá bem grande aqui o gramatófilo um scriptum tá o scriptum normal tá emitindo haste floral a primeira floração dele aqui também olha que lindo a haste dele já tá bem grande conforme ela for se desenvolvendo vou mostrando pra vocês tá e aqui gente eu fiz esse tronco e coloquei os outros gramatófilo uns tá aquele ali é o gramatófilo scriptum citrino esse aqui também é e esse de baixo também tá vocês podem ver que eles estão emitindo brotação nova então eu arrumei consegui esse tronco e decidi colocar aqui porque eu acho que vai ficar muito bonito quando eles é enraizarem e florescerem todos aqui né então o scriptum citrino ali aqui também outro ali esse aqui é o gramatófilo um tiger pau vocês podem ver que tá saindo dois brotinhos novos nele ó gramatófilo um tiger pau e aqui tá o gramatófilo scriptum aquele mini gramatófilo que tá com haste floral ó ficou dois aqui tá então achei que ficou bem legal esse tronco com eles amarrados aí né quando eles se desenvolverem e tomarem conta do tronco vai ficar muito bonito então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostou curta compartilhe e se inscreve aqui no canal para mais dicas tá ativa o sininho de notificação para sempre que eu tiver mandando vídeos novos vocês receberem aí e se restou alguma dúvida coloca nos comentários ou então me chama no whatsapp que tá aqui na descrição tá bom um grande beijo um grande abraço e até quarta-feira tchau tchau pessoal tchau